E aí pessoal, um ótimo dia a todos, que Deus abençoe e proteja, livre e guarda a todos vocês. Hoje, manhã de sexta-feira, me encontro aqui mais uma vez na Feira do Gado de Surubim, Pernambuco, pessoal. Feira essa que é realizada todas as sextas, a partir das quatro e meia da manhã, já tem feira já, pessoal, vem pra cá. Você encontra aqui vaca leiteira, um gado nelório, um gado mistiço, né? Variedade de raças aqui em Surubim. Gado bom, num preço, num qualidade. Gado, desde já mando um abraço a todos vocês aí que acompanham o canal, pessoal aí de Orobó, pessoal aqui de Surubim, lá de Vertentes. Enfim, a todos, né? Pessoal todo o nosso Nordeste, todo o nosso Pernambuco, que acompanham os vídeos aí, e o nosso Brasil. Desde já agradeço a todos vocês, vamos dar um giro aqui e ver como é que tá o preço do gado, pessoal. Desde já, rocha o dedo no like, segue aí. Ó, pessoal, começa aqui nesse surral aqui, os três aqui já foram vendidos, graças a Deus aqui. O pessoal comprou, já deixou aqui presinho já. Coisa boa, né, pessoal? Ó, pessoal, no outro curral aqui, esse aqui também já foi vendido. Boiada boa, graúda aqui já foi vendida também. Tem outros aqui no outro curral aqui, o cidadão tá dando uma olhada aqui, se tá comprando, né? E é mais, ó, a primeira. Boiada boa, qualidade aqui, graúda, né? Bichão bom, graúda. É do cidadão, não. É de vando, isso aqui. Ah, de vando. Ele bem já vendeu, né? Não vendeu não, ele tá vendendo. Tá vendendo, né? Tá separado. Tá separado, muito bem. Boiada graúda aqui, boa, com caixa, pessoal. Só não sei o preço, que ele não tá aqui no curral aqui. Deixa eu saber como ele tá pedindo. A 4 mil, tendo o outro. Ó, pessoal, o cidadão passou pra mim aqui e tá pedindo a 4 mil. Agora é uma boiada graúda já com caixa, né? A 4 mil, você acha que deve ter aquele chorinho pra levar os quatro, né? Levando os quatro tem um chorinho. Boiada graúda, boa, medonha. Primeira qualidade. Ó, pessoal, uma boiada dos animais aqui do seu cício. Uma boiada boa de qualidade aqui, ó. Pergunta a ele como ele tá pedindo aqui. O cidadão tá comprando ali, tá negociando. A gente tá conversando ali pra ver como é que dá o preço. Esse tem negócio, não é isso, pessoal? Coisa boa. Deixa eu perguntar ali a seu cício, a partir de quanto o gado. Ó, pessoal, aqui é uma boiada boa de qualidade aqui, ó. A partir de 3 mil reais, pessoal, aqui do seu cício. A partir de 3 mil. Um bichão bom graúda aí. Os animais com a pelagem limpa, com saúde. Zerrada boa, danada aqui, ó. A partir de 3 mil reais, pessoal. Tem um chorinho, né? Tem a conversa, como vocês já sabem. Escolhe, né? A pessoa escolhe, conversa e ré pro preço. A partir de 3 mil aqui com o seu cício. Coisa boa. Na hora, irmão. Dá vontade. Bom de qualidade. Vamos ali agora nos currais ali, pessoal. Dar um giro pra vocês. Tem um gado neloro ali também, bom. A medanha. Desde já, roxando, dê no like aí, pessoal. Forte abraço aí, seu Amari. Sua esposa, dona Elisabeth. Minha amiga, Alciclei de Alves. Companheiro lá de Cachoeirinha, bonda roça. Valeu, minha joia. Forte abraço aí pra você. Bora, galera. Enfim, a todos vocês aí que acompanham o canal, tá certo, pessoal? Seu Severino, ali do Capriu São Rafael. Bento Santos, canal Lugares que eu ando, que vai estar fazendo um sorteio aí de brindes, pessoal. Ele vai fazer uma live aí. Acho que é esse mês ainda. Ele vai marcar aí o data da live. comemoração aos 100 mil inscritos. Vai fazer vários sorteios de brindes. Se eu não me engano, é 2 mil reais. O valor é 2 mil reais, fora outros brindes também. Bom demais, viu? Ele também sempre me ajuda muito. Dei minha contribuição também pra fazer o sorteio lá. Aguardando a todos lá no dia da live, se Deus quiser. Pessoal, aqui o movimento tá aqui. Bizerrada boa, de qualidade aqui, ó. Os bezerros nelora. Ali, Major? Uma bezerrada nelora. Tem outro curral aqui também, com um gadão bom, de qualidade. Acredita que já foram vendidos, né, pessoal? Olha que bezerrada boa, de qualidade aqui, ó. Bezerrada graúda boa, de qualidade. Eu não sei quem é o dono aqui. Não tem ninguém no momento, pessoal, no curral. Provavelmente já foram vendidos aqui, já ficaram aqui já, né? É, não. Tem outra bezerrada nelora aqui, ó. Boa, né, dono? Tem uma vaquinha nelora e dois bezerros. Coisa boa. Se não me engano, a vaca tá pedindo a R$4.500, só a vaca, né, pessoal? Primeiro de luxo aqui, ó. Tá negociando ali. Boa, boa, boa. E aqui é o boião. Olha coisa linda aqui, ó. Bezerra boa, de qualidade aqui. Bezerra um bom, garrota um touro já, né, pessoal? Pelo tamanho dele aqui já. Tourão aqui já fazendo o que aqui? Um chuta aqui, R$16. R$16 a R$17 arrobas aqui, tranquilo aqui. Boião, bom, de qualidade aqui, ó. Primeira qualidade aqui no curral. Só o ouro. Vem pra cá, vem pra surubim. Isso aqui eu vou ficar devendo o preço, que não tem ninguém aqui, pessoal. Ó, carrinho. Ó, pessoal, um boião bonito aqui, ó. Famoso. Manso, manso de qualidade, ó. Na corda. Manso de qualidade, ó. Opa. Manso, manso de qualidade. Manso e bom. Compreido, com caixa, carcaça, ó. Tem qualidade a ele. Bênis a Deus, pessoal. Famoso, o boião, ó. Bem manso, ó. Manso e bom. Compreido, né, velho? É. Bom, bom de luxo. Boião, primeira qualidade aqui. Me estão vendendo aqui. Deixa eu terminar aqui pra mim ver o preço dele. Ó, pessoal. Boião bonito de qualidade aqui. Famoso de qualidade. Pedindo a R$4,700, pessoal. Pedida, né? Pedindo a R$4,700. A gente sempre tem o cheiro, tem a conversa, né? É a pedida. Bom de qualidade. Ó, pessoal. O Major tá com uma paria de bezerro boa de qualidade aqui, pessoal. Manso, bom, hein? A R$5,500 a paria. Pra levar ligeiro. Coisa boa e nem o preço, né, Major? É. Deixa de qualidade. R$5,500, pessoal. Bom de luxo. Vem pra Surubim. Comprar gado, gado bonho e o preço. Toda sexta. Quatro e meia da manhã já tem feira, já. Ó, pessoal. Bezerrinha aqui do Boizinho. Pedindo a conferir, ó. R$1.600. R$1.600. Pra vender a R$1.600, pessoal. Ó, R$1.600. Tem um churinho ainda e tem a conversa. Coisa boa aqui em Surubim. Vem pra cá. Ó, pessoal. Outra bezerradinha pequena aqui no Curral. Só no seu preço. Você sabe dizer o preço, Boizinho? Sim. Como ele tá pedindo? Sabe não. Ele saiu aqui, o dono. Acho que foi lá no GTA. Tirar um GTA lá. A bezerradinha. Eu acredito, pessoal. Eu vou chutar aqui. Não sei o preço exato, não. Deve ser o quê? R$1.400, R$1.500. Os menorzinhos ali de R$1.300, né? Nessa base, eu acho. De R$1.200 a R$1.500, eu acho. Bezerradinha boa e de qualidade. Ó, o preço mesmo só com o dono. Ele saiu, né? Vamos aguardar. Ó, pessoal. No outro Curral aqui. Provavelmente já foram vendidos já. Deixaram aqui no Curral aqui, né? Bezerradinha aqui, ó. E o movimento da feira é esse, pessoal. Muita gente na feira. Feira bem movimentada. Feira lotada aqui, como vocês podem ver. Pessoal sempre vendendo, graças a Deus, né? Bem movimentada a feira. Coisa boa. Arrochando o dedo no like aí, pessoal. Se inscrevendo no canal. Quem não é inscrito, chega um amigo. Uma amiga se inscrever. Deixa seu joinha, tá bom? Agradeço a todos vocês aí pela força e pelo apoio aí. Ó, pessoal. Curral aqui do Cidadão. Tá com dois bezerros bons, né? Dão aqui, ó. Todos dois rimuendo, com saúde. A partir de quanto, Major? Hoje aqui. Três, né? A partir de três e cem, pessoal. Bom de qualidade aqui, ó. Bezerrada boa de qualidade. Graúda. A partir de três e cem tem negócio. Vem pra Surubim, vem pra cá. Ó, pessoal. Aqui, curral do seu nardinho aqui. A bezerrada Nelore famosa aqui, bonita, pessoal. Ele disse que a partir de três mil reais tem negócio. Aí tem uns maiores ali e já é outro preço, né? Vai pra conversa, né, pessoal? Aqueles dois mesmo que estão de costa ali, ó. Aqueles dois ali, acho que é mais de três. A partir de três são os menores, né? Uma bezerrada boa, de qualidade aqui, graúda. Gado da região. Seu nardinho, como sempre, trazendo um gado bom extra pra cá, pra Surubim. Primeira qualidade, pessoal. Viu, vaqueiro? Primeira. Tava laçando um boi lá em João Alfredo, festa de semana. Boi assombrado. Mas era manso, é porque ele tá assombrado, né? Você estava travado com ele lá no corredor. Ó, pessoal. Boiada famosa aqui, ó. Primeira qualidade. Boa de luxo. Seu nardinho só tá rendendo coisa boa no preço. Qualidade, pessoal. Extra de qualidade, o gado. Obrigado aí, seu nardinho, pela atenção. Deus abençoe o senhor, toda a família. Tá bom. Valeu, vaqueiro. Tá bom. Ó, pessoal, no outro curral aqui, uma bezerrada boa. Primeira qualidade aqui, ó. A partir de todo o preço aqui, dois e quinhentos, três mil. Tem um anelorão bonito aqui, famoso aqui, ó. Eles estão negociando aqui pra não atrapalhar, né? Só deixar o registro pra vocês aí da bezerrada. Boa, de qualidade. Vem pra surubim. Surubim só tem um ouro aqui, ó. Dois bezerros bons aqui também. Dois bezerros bons todos. Só não sei de quem é. Bezerrada boa, de qualidade. Vem pra surubim. Primeira de luxo. Esse é de higiena. Não sei de quem é isso. Bezerrada boa, graúda aqui, ó. Vem mansinha. Ó, pessoal, os animais aqui do amigo, né? Essa bezerradinha pequena, já vendeu? Já vendi. Coisa boa, graças a Deus, né? Já vendeu aqui a bezerradinha pequena, pessoal? Tá pedindo mil e trezentos. O branquinho? É. Ó, pessoal. Os outros já foram vendidos. Só tá com o branquinho aqui, é mil e trezentos. Gordo mole. Tá bom, aí dá pra filmar direitinho já. Gordo mole, né, Nando? Gordo mole. Pedindo a comer, Nando? Três e oitocentos pedindo. Pedindo, né? Tem preço de rendimento. Muito bem, a pedida, né? A pedida ali pedindo dois setecentos. Dois setecentos no branco. Boa de qualidade, pessoal. Agora o pretão tá gordo mole, viu? Tem chegando o que aí já? Umas... Tem três, quatorze arrobas? Três arrobas. Três arrobas nessa base, né? Tem um chorinho, tem um desconto. Coisa boa, pessoal. Nando sempre com gado bom, eixa, de qualidade. Nando sempre vende aqui, coisa boa, eixa. Bezerradinha pequena, já. Foi vendida, já. A bezerra também já vendeu, graças a Deus. É bom do negócio, Nando. Procura, Nando, aqui em Surubim. É bom do negócio, tem um desconto, tem um chorinho, né, Nando? Tem um chorinho. E vende coisa boa, e nem o preço aí. Manda um abraço, pessoal, do Vertentos do Lério. Vertentos do Lério. Terra boa aí, ó. Pedergulho. Muito bem. Fernando Amor, Pedergulho, Vertentos do Lério. É o sítio, é? É o sítio Pedergulho. Sítio Pedergulho. Olha aí, pessoal. Nando mandando um abraço aí pro sítio. Pedergulho. Muito bem. Vem toda a família, né? Valeu, Minha Joia. Obrigado aí pela atenção, viu? Boa sorte aí, bom negócio. Ó, pessoal. Curral aqui, bezerrada extra, boa. E aí, boizinho, a partir de quanto a bezerrada? Ó, pessoal. Todo preço variando aqui, ó. Bezerrada extra, boa de qualidade. Né, Mago? A partir de quanto, Minha Joia? A partir de... De R$2,500. A partir de R$2,500. R$3,500 a R$3,500. Muito bem. Ó, pessoal. Os menores de R$2,500 até R$3,500. Os maiores, né? E aí, eu escolher e conversar com ele quando chegar na feira aqui e ir pro preço, né? Tudo tem a conversa, tem um agrado. Bezerrada extra, boa de qualidade. Penso numa bezerrada boa de qualidade aqui, pessoal. Os menores de R$2,500 até R$3,500. É variando, né? Uma média de R$3,000 aqui, vamos botar, né? Coisa boa, coisa boa aqui. Extra de luxo. Ó, pessoal. No outro curral aqui, provavelmente já é compra, né? Só tem três aqui presos aqui. Acho que o pessoal já comprou e deixou aqui pra levar pra casa, né? Tem um bezerro bom, medanho aqui dentro da delora aqui, ó. Famoso de qualidade. Pelo jeito é massinho, deixa eu ver. Ó, bem massinho, ó. Ô, ô, ô. Massinho bom. Chega, chega, chega. Ó, ó, ó. Massinho, massinho. Bezerro bom de qualidade aqui. Provavelmente já foi vendido e deixou preso aqui, ó. Bom de qualidade. O movimento é esse, pessoal. Tem uma vaquinha amarrada aqui. Não sei de quem é. Vaquinha com bezerro aqui. Não sei de quem é. 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 Não sei de quem é.